Ai, vou me atrasar pro trabalho. Ai, o que tá acontecendo? Combustível. Eu vou me atrasar pro trabalho. composite. Eu vou me atrasar pro trabalho. Sai da frente! Pare na próxima vez! Ela não parou para aquela pedestre! E ela estava correndo! Ela está a mais de 80 km por hora! Se isso não for excesso de velocidade... Atenção! Todas as unidades! Fiquem atentos para um veículo rosa! Vocês! Senhora do carro rosa! Pare imediatamente! O quê? O que está acontecendo? Eu não fiz nada! O que está acontecendo? Eu vou me atrasar para o trabalho! Estou prendendo você por direção perigosa! Você ultrapassou o sinal vermelho! Quase atropelou uma pedestre e estava em alta velocidade! Você vai ter que pagar essa multa hoje! Não vou pagar nada! Vou me atrasar para o trabalho! Já falei! Então vamos direto para a delegacia! Me solta! Me solta! Me solta! Ei! Me deixa sair daqui! Eles vão me demitir! Alô! Chefe! Não vou poder trabalhar hoje! Estou na cadeia! O que você quer dizer com demitida? A была! Hehehe! 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 Ha, ha! Ha, ha! Liberdade! Finalmente! Hihehe! Hih! 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 Ei, pare! Espere! Por aqui, carro esperto. Continue vindo. Toda a tecnologia do mundo é minha pra controlar. Não tão rápido, senhora. É melhor você não ficar no meu caminho. É hora de um helicóptero. Ela pode controlar qualquer coisa, Cat Noir. É o celular dela que faz isso. Cataclisma! O quê? Reforços! Avião! Hora do amuleto da sorte. Exatamente o que a gente precisa. Podemos parar qualquer sinal com essa antena parabólica. O que está acontecendo? Nada está funcionando. Ah, coisa inútil. Tchau, pequena borboleta. O que aconteceu? Não me lembro de nada. Uma multa? Você quebrou algumas regras de trânsito. Tudo bem. Eu vou pagar as multas. Ótimo trabalho! Ótimo trabalho! Adiós.